O terreno pertence a Engerpe, empresa de gestão de recursos do Piauí, e está localizado no residencial Deus Quer, zona sudeste de Teresina. 75 famílias ocupam uma área e já começaram a levantar casas de alvenaria. Eles temem que sejam obrigados a desocupar o terreno a qualquer momento, e todo o investimento feito se transforme em prejuízo. Cleonice Oliveira, Regina Célia, Antônio Carlos e Erisvaldo Souza afirmam que moram de aluguel e na casa de parentes, e afirmam que estão até dispostos a pagar pelos lotes para permanecerem no local. Desde o dia 8 de agosto que nós estamos aqui, aí ele já comprou os tijolos fiados, estamos pagando, deixando de pagar o aluguel para pagar os tijolos, aí nós estamos querendo só um pedaço de terra. O que a gente está fazendo aqui, a gente ocupou um lugar que estava aí, servindo para bandidagem, para prostituição, para tudo mais. Aí a gente vem porque a gente está aqui e todo mundo é pobre, aqui a gente precisa. A Ingerpe que entrasse numa negociação com todos nós, que nós pagasse pelo lote que nós precisamos, nós temos nossas famílias para poder botar debaixo de uma casa, debaixo da ponte, nós não saíta não, enquanto as milhões de casas estão fechadas, nascendo um mato lá trancada, e ninguém toma previdência de uma coisa dessa para poder dar as casas para a gente. O dinheiro que a gente tinha, a gente já começou a gastar aqui, aí como que vai fazer? A gente ganha um salário, a gente quer permanecer, a gente quer pagar pelo terreno da gente, o terreno que a gente está trabalhando dentro. O caso já chegou ao conhecimento do Ministério Público, que a pedido da Associação de Mães e Pais, do residencial Deus Quer, trabalha um entendimento. Tivemos também na UAB, lá nos direitos humanos, para também nos ajudar, nos auxiliar a fazer essa intermediação. Os ocupantes querem pagar pelo lote, o governador, o Estado, não vai ficar no prejuízo, vai receber por cada lote que está aqui. A coordenação de gerenciamento de crises da Polícia Militar já visitou a área na última segunda-feira. Na manhã desta quarta-feira, a pedido da promotora Miriam Lago, do Ministério Público, um representante da SDU Sudeste verificou se a área verde, de 8.800 metros quadrados, está preservada. E a quem pertence o terreno? A nossa reportagem conversou com a Coronel Júlia Beatriz. Ela afirma que a área foi solicitada pela Ingerp. A área inteira não vai ser desocupada. É um lote somente, onde não tem ninguém morando. E a Ingerp solicitou a saída dessas pessoas, porque essa área lá não foi permitida fazer nada. Foi permitido na outra, que está sendo negociado para regularização, mas nessa área lá não foi permitido fazer nada. Onde estão sendo levantadas essas casas? Ou seja, devem ser demolidas essas casas? Isso, essas que estão nesse lote, sim, deverão ser demolidas, de acordo com a Ingerp.